Há dois meses atrás, a minha cachorra ficou doente e quase morreu. Por sorte, o meu vizinho é veterinário e me deu uma puta ajuda, um puta suporte, agilizou vários exames e também ajudou na cirurgia dela. Inclusive, ele foi o anestesista. Felizmente, deu tudo certo, a Laika operou e ficou bem de novo. E pra retribuir isso, eu vou pedir o PC dele emprestado e vou limpar e dar um gabinete pra ele novinho. Então, bora mudar esse PC. Olha aí, galera. Já tô com o PC dele aqui. É um gabinete bem antigo, tá bem sujo também, ó. Cheio das poeirinhas do tempo. Esse gabinete aqui é daquele estilo que não tem o vidro na lateral, né? Tem um pedaço de acrílico e uma borda preta. Vamos abrir ele aqui e ver como tá o estado por dentro. Porque eu acho que deve tá bem sujo, considerando o estado por fora. E como previsto, estamos com o caos instaurado, né? Tá uma sujeira aqui. Todas as peças com bastante pó, vou aproveitar e vou tirar esse cooler. Vou trocar essa pasta térmica. Fazer um negocinho bacana aí pra ele, que ele merece. E ó, tudo realmente cheio de pó. Vamos começar aqui, então, desmontando o PC dele, né? Todos os cabos. Todos os cabos devidamente soltos. Tiro a placa de vídeo primeiro aqui. Platinha da Galaxy, bem sujinha também. Coloca a mãe removida. SSD agora. Sempre deixo mais de uma ponteira em cada parafusadeira, porque eu não perco tempo trocando. PCs mais antigos, a galera acaba colocando um parafuso que sobrou daqui, um parafuso que sobrou de lá. Então, quando eu não encaixa um, eu vou pro outro. E uma das três tem que servir. Se não servir, também aí, 512 giga. Tirar a fonte agora. Tudo separadinho. Ó, já tirei tudo. Agora, vamos limpar. Vou usar um pincel, álcool isopropílico. Vou usar também uma pasta térmica novinha, acabei de abrir. Limpar a antiga. E também, vamos usar a Kika para jogar vento. Caramba, tá bem seco, ó. Olha aí o gabinetezinho. Drift Mini da Aerocool. Cara, achei o gabinete muito bonitinho, tá? Ele vem com duas fãs de 140 e quatro fãs de 120. Ele é bem pequeno, é realmente mini tower. Tem aqui em cima o painel frontal, né? Tem o botão de ligar, reiniciar. USB 2.0. Jack de fone, jack de microfone. Dois USB 3.0. E a troca do LED das fãs. Por quê? As fãs que vêm nesse gabinete já vêm com a controladora. Olha aqui, que da hora. Vêm com a controladora, os cabos conectados. E aí, a fitinha é só grudar aqui e ligar no USB da placa-mãe. Cara, eu achei bem legal. Tem aqui o protetorzinho de poeira magnético. Já veio aqui os parafusos. Acho que eu vou aproveitar e vou usar esses para unificar o da placa-mãe dele. Que estavam um de cada tamanho, um de cada jeito. Vamos montar então o PC dele agora. Olha aí, PC montado. Particularmente, eu achei que ficou muito bonito. Ele é compacto, mas ainda assim, deixou uma estética perfeita para um setup menor, né? Igual esse que a gente está vendo aqui, com uma placa de vídeo mais reduzida. Uma placa-mãe menor. E sinceramente, achei animal, animal mesmo. Eu tive um problema com essa montagem. Porque se eu não tivesse problemas, não seria eu. Eu tive que mudar a placa-mãe dele. Por quê? Porque ele usava uma A320. E quando eu tirei ela do gabinete antigo e coloquei nesse, não sei porquê, ela não queria ligar quando eu colocava o cooler. Eu tirava o cooler, ligava, dava vídeo. Eu colocava o cooler, não dava vídeo. Aí, ventoinha funcionando. Pá. Tudo bacana. E o bagulho morto. Eu passei horas tentando fazer isso funcionar e não consegui. E aí eu desisti, sinceramente. Aí eu peguei uma B450 que eu tinha aqui e troquei. Então, ele já vai levar esse upgrade também. Uma B450 em vez de uma A320. Que permite ele colocar os Ryzen mais novos, né? Ryzen 5, Ryzen 5 5600, 5500. Então, pra ele tá bom demais. Achei que a estética ficou animal. Como eu falei pra vocês, o gabinete é bem completão, né? Tem a tela com ímã em cima, imantada, né? Tem aqui duas portas USB. Ele tem a troca do LED pelo botão. E eu vi todos, tem bastante opção. Mas eu achei azul de longe a mais bonita. Não sei qual cor de LED ele gosta mais. Mas tem, cara, um monte de efeito. E esses efeitos e a iluminação, as fãs, elas já vêm com o gabinete, né? O que é uma vantagem pra quem tem dificuldade de montar, tipo eu, assim, né? Ele ainda não viu o gabinete novo. Eu ia entregar o PC pra ele hoje. Mas eu mandei mensagem pra ele falando que eu precisava de um pouco mais de tempo. Porque eu não tinha terminado os benchmarks. E ele falou, não, beleza, amanhã eu pego. Então amanhã de manhã eu vou entregar pra ele. Eu ainda não sei se ele vai querer aparecer no vídeo. Porque ele não sabe do contexto desse vídeo. Ele é uma pessoa um pouco mais reservada. Então talvez ele não queira aparecer. O importante é que a gente fez o upgrade pra ele, né? Bom, o PCzinho montado. E agora vamos ver se amanhã cedo eu consigo entregar esse gabinete pra ele. E aí, você tá bem, mano? Abriu, velho. Essa abriu. E aí? Beleza. Boa. Tranquilo. Tá ligado, né, mano? A vida é um cinema agora. Mano. O like também? Tá, velho. Ela tá ótima. Ela tá melhor do que antes. Ó pra cara da Meliante. Que ele, mano, dá uns complexos que ele não quer subir escada e daqui a pouco ele sobe. Então, aproveitei. Seu PC estava aqui. Dei uma geral nele. Só que ele vai precisar de outro CPF agora, velho. Aí é irado. Fala, ficou animal. Mano, eu achei bonitão. Esse gabinete, eu te falei, é o Drift Mini da Aerocool. Eu achei muito foda. Você consegue controlar o LED aqui. Que legal. Então você consegue mudar a cor. Ele tem duas portas USB aqui. Você falou pra mim da última vez que você precisava de um gabinete que tivesse isso, né? Que você conectava o headset. Então tem as portas aí. Mano, tive um problema na montagem do seu PC. Tua placa-mãe você levou em alguma assistência técnica, né? Mano, não queria ligar com o cooler. De jeito nenhum. Liguei pra técnico, troquei fonte, troquei memória RAM, troquei processador, troquei placa de vídeo. Não queria ligar com o cooler. Então, coloquei uma placa-mãe nova, uma B450. Então agora você pode colocar um Ryzen 5 já nela. Então, o que eu vou sugerir pra você? Eu achei que teu SSD tá muito lento, mano. Muito lento. Então, o que eu faria? Eu, em vez de comprar uma placa-mãe agora, eu comprava um NVMe bom e um Ryzen 5. Porque agora essa placa-mãe já consegue suportar a quinta geração. Então, compra uns 5500. Um NVMe novo, de 1TB, você pode pôr. E aí, depois, quando você estiver com mais grana, você coloca um watercooler e uma placa-mãe. Mas essa placa-mãe tá novinha, uma B450. A tua tá aqui, tá? Você pode levar. Eu ainda tentei, mano. Tentei trocar pilha, velho. Não queria ligar com o cooler. Eu até gravei, porque eu falei, mano, não é possível. Eu tirava o cooler, o PC ligava. Colocava o cooler, não ligava. Aí, eu coloquei outra placa de vídeo, não funcionava. Eu coloquei outra placa de vídeo em outro PC, funcionava. Eu falei, mano, o bagulho tá amaldiçoado. Então, aí você pode levar. Se quiser, depois testar em outro lugar, tipo, tranquilo. Mas eu coloquei uma novinha. É, limpei placa de vídeo. Troquei pasta térmica. Mano, o PC tá zeradinho. Aí, chegando lá, você me fala se deu tudo certo. Eu liguei ontem, tava tudo certo. Consegui entrar no seu Windows. Valeu, pai. Valeu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Você deu uma moral com a laiquinha, velho. Merecido.